Fala galera, o kamikaze está na área, Susan Tasma também Falar com um brother meu para a gente mexer nos amortecedores Mexer nos amortecedores Trocar os retentores, caramba, esse pneu dianteiro está horrível O que é isso? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 rapaz tô com um probleminha aqui também mas eu não sei se é na gopro se é no adaptador se é no cartão de memória às vezes não sai o áudio eu pensei que era por causa do click capture né mas não é não não é e a segunda vez que que eu coloco a primeira vez foi com clip clip capture né click capture não saiu o áudio aí olha o cachorrinho lindo uma vez foi com clip capture e não saiu áudio aí a segunda vez foi normal né liguei a câmera e após ligar a câmera coloquei pra gravar aí deu bode também não saiu áudio eu não sei se é o encaixe aqui da eita porra não sei se é o encaixe do p2 ou se é o media molde o encaixe do media molde bicho tá dando ruim demais o cano ó tá muito folgado eu tenho que comprar essa abraçadeira olha o motocic olha o motocic olha o motocic eu vou botar o adaptador vou botar o tirar o media molde e botar o adaptador pode ser problema no media molde no encaixe no media molde não sei então olha o motocic Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui por cabo sentar o caneco no chão tá fácil. Olha só isso aqui. Vinha de moto aqui pra fazer curva. Porque tem uns caras que vem né. Já vem daquele jeito. Já vem daquele jeito pra fazer a curva. Se vier, na hora que vem a água aí que for querer procurar o freio, tchau. A bols... Vamos lá. 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 Tá nua, velho. Caralho. Vestido mostrando o rabo. Tá com a miséria. Ei doido. Tá uma porra. Ah, vou até falar de um assunto depois com vocês aqui que eu fiquei pensativo sabe. Mas só depois que eu falo nessa assunto. Vou dar um pulinho ali pra ver se o brother ali tá aberto. Se tiver aberto eu acho que eu vou levar a Hero 7 lá pra ver se existe alguma salvação pra ela. É foda eu ter comprado o Media Mode e... Comprado o Media Mode pra nada né. Comprado o Media Mode pra nada porque... Infelizmente a GoPro parece que foi pro saco. Tá não, tá fechado. Tá não, tá fechado. Tá nois.